Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semana se passou, então hoje é o vídeo de resumo do desafio de moda jorra dessa semana que passou aí, né? O tema, pra quem ainda não assistiu o vídeo explicando, iniciando o desafio de moda jorra dessa semana, o tema foi botas. A gente tá chegando no inverno, né? Estamos aí nesse clima, as marcas lançando muitos modelos maravilhosos de botas. Então eu acho que não teria tema melhor pra escolher pra essa semana do que esse, né? E aí que muitas meninas participaram, muitas meninas arrasaram real aí no desafio de moda jorra com o tema botas. Eu tenho até uma planilha aqui, ó, de quem participou todos os dias. Foram muitas meninas dessa semana. Elas se empolgaram e eu fiquei muito feliz delas abraçarem aí e apoiarem esse projeto. E claro, quero agradecer a loja Real Calçados da Praça da Prefeitura aqui de Irecê, que foi a grande parceira dessa semana no projeto. Que cedeu as botas pra eu fotografar e montar os cinco looks do meu Instagram. E também cedeu e doou um presente pra vencedora, né? De todas que participaram todos os dias, eu fiz o sorteio. E aí uma levou pra casa um óculos, porque na Real Calçados... Quem não viu o vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo. A loja tem bolsas, sapatos, óculos, chinelos, malas, perfume, relógio. Então tem uma variedade muito grande de coisas e o prêmio escolhido foi um óculos. A vencedora já foi, já pegou seu óculos, já mandou a foto pra mim, tá super apaixonada. E por isso eu agradeço aí a equipe da Real Calçados, principalmente a gerente, Fernanda, que foi muito atenciosa ao me procurar pra participar aí do desafio de moda Jorra. Um beijo! E vamos lá agora pros looks dessa semana. Vou começar com os meus, né? Como foi botas, meio que não tinha um padrão de o que usar segunda e o que usar terça e tal. Então eu vou começar aí com o meu primeiro look da semana, que foi um look assim, bem segunda-feira, sabe? Bem basiquinho. Eu coloquei uma mão jeans, que eu sou apaixonada. É a peça, com certeza, que eu estou mais usando na vida. A minha mão jeans, ela é da C&A e tem uma modelagem muito gostosa, um tecido maravilhoso. Estou usando ela praticamente todos os dias. E daí coloquei também uma camisa, assim, de uma blusinha de manga comprida, listrada, porque tava um clima, assim, ameno, né? Queria ser muito difícil fazer frio, então quando faz, sei lá, 23 graus, a gente já tá com a manguinha comprida. Aí a bota que eu escolhi foi essa marrom, que é super básica, padrão, uma bota linda, maravilhosa. E aí que combina com tudo. E pra um look dia-a-dia, perfeita, né? Bem casual, bem confortável, salto maravilhoso. E o marrom, que é claro, combina com tudo, é super neutro. Então esse foi o meu look escolhido pra segunda-feira. Pra ter essa feira eu escolhi um look um pouco mais, digamos assim, básico, porque eu queria deixar o destaque realmente pra bota. Eu escolhi essa bota vermelha, que é maravilhosa. E daí que eu coloquei um vestidinho branco e por cima eu coloquei uma camisa xadrez amarrada. De início eu ia deixar ela solta, mas daí quando eu amarrei eu vi que deixou o efeito como se fosse realmente camisa e saia. E eu gostei muito desse efeito, então eu deixei amarradinha, dobrei as mangas, que eu amo, fica muito mais, né, casual. E aí eu amei porque a bota vermelha a gente sabe que é super tendência e essa bota tem uma modelagem maravilhosa, fica muito linda no pé. É aquela bota que combina com tudo, sabe? Então esse foi o meu look escolhido pra terça-feira com a bota da Real Calçados, da Praça da Prefeitura. Na quarta-feira eu já escolhi um look um pouco mais, um look mais a cara do inverno mesmo. O sol tava de matar, mas o vento tava aquele vento fresquinho, né, e se você estivesse na sombra você ia sentir um pouquinho de frio. Daí que eu coloquei um cardigan cinza longo, que eu acho maravilhoso. Inclusive ele é um pouquinho de nada mais comprido que a saia, o que deixa um efeito muito bonito no look. Dá uma alongada, assim, no corpo, né, no tronco. E a bota que eu escolhi foi essa bota cano alto, né, ela vai até o joelho. Não chega a ser uma over the knee que passa do joelho, mas ela vai até o joelho. E o material dela é simplesmente maravilhoso. Na frente é tipo um camurça, assim, bem um no book. E atrás é uma malha de couro. É bem molinha, bem gostosa, bem confortável, porém bem quentinha. Então é ideal realmente pros dias mais frios. Coloquei um ponto de cor aí na saia, né, com um pouquinho de laranja, um pouquinho de azul, de amarelo. Mas numa padronagem que super ornou tanto com o cardigan cinza, quanto com a bota mais invernal mesmo. Então esse foi o meu look e a minha bota escolhidos pra quarta-feira. Pra quinta-feira foi um pouquinho mais dark. Eu tava louca pra usar essa saia de verniz. É um couro vernizado que eu tô simplesmente apaixonada. Ela é muito linda. E eu tava muito, muito, muito louca pra usar ela. Então eu tive que montar um look pra usar essa saia. E eu achei que a bota que mais combinaria com essa saia seria o coturno preto. É um coturno comum de salto. Ele tem cadarço. Mas a diferença dele é o conforto. Eu já experimentei alguns coturnos de salto e todos machucavam meu pé. Esse aí é simplesmente maravilhoso. Super confortável. O salto dele é gostoso, sabe? Não é um salto que pesa. Ele tem uma leve meia-pata que deixa mais confortável também. E daí que eu escolhi essa bota, esse coturno, pra usar com a minha saia midi invernizada. E aí pra dar uma quebrada, né, apesar de o look ser todo preto, eu dei uma quebradinha assim com a camisa básica preta. Pra não ficar também muita informação no look. E esse foi o meu look escolhido pra usar na quinta-feira com a bota da Real Calçados da Praça da Prefeitura. Sexta-feira pede um pouquinho mais de ousadia e alegria, né, meu povo? Eu gosto muito de me vestir pra sair na sexta-feira. Eu gosto de ousar. E aí que eu escolhi pra sexta-feira esse look que simplesmente é a minha cara. É uma camisa branca de manga longa. Na foto e no vídeo não dá pra ver perfeitamente. Mas ela tem uns leves fios de brilho no tecido dela que deixa mais interessante. Tem também essa opção de usar essa gravatinha que é simplesmente maravilhosa. Ela tem um bordadinho nela que deixa muito mais, né, tchan o look. E aí combinei com a calça preta básica, reta, né, skinny aliás. E dessa vez eu usei o coturno só que eu usei o coturno branco. Eu quis criar esse... essa conversa do preto e branco usando a bota preta com branco, né, mais branca do que preta. A camisa com a gravata preta e a calça preta. Então ficou tudo preto e branco. Minha cara, eu simplesmente amei meu look da sexta-feira com a botinha da Real Calçados. É mais um coturno, na verdade, da cor branca. Que também tá super em alta. Todo mundo tá vendo aí, né, que as botas brancas estão bombando. E agora vamos pros looks das participantes. Escolhi aí só as que participaram todos os dias. Porque, gente, foram muitas participações. Então quem participou todos os dias vai aparecer aqui dessa vez. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Todos os looks foram maravilhosos. Eu agradeço as meninas que participaram. O arroba delas tá aqui embaixo de todas que participaram pra vocês conferirem. Espero que vocês tenham gostado tanto dos meus looks quanto dos dela. E não deixem de conferir as novidades, os lançamentos da Loja Real Calçados lá da Praça da Prefeitura. Que é sempre assim, de novidades e de coisas maravilhosas. O gosto deles é muito bom porque só tem coisa linda na loja. E é isso. Grande beijo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. Me seguir no Instagram, que é arroba joharamatos. Tá aqui pra vocês olharem. Já vai no celular. Já procura e já me segue. E não percam os vídeos aqui do canal. Toda semana tem vídeo novo. E de duas em duas semanas tem desafio de moda johar. Grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.